Joguinho do pula macaco, do caicá e macaco Vamos tirar o amarelo, tá? Pra ir dar aquele sol A gente quer que saia o amarelo e pude cair o azul Frank Suilele jogando o joguinho do caicá e macaco Esse macaco só tá aí no final Tem uns macacos pendurados pelo rabo aqui Amarelo Caiu o macaco? Não Tá ali se balançando Esse de cima tem que ser todo no meio aí Esse de cima tem que ser por aqui